Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e hoje na nossa aula de arte vamos falar de algo que é muito legal. Vamos conhecer um pouco mais sobre as gravuras. Será que você sabe identificar e diferenciar o que é um desenho, uma ilustração para uma gravura? Bom, hoje na nossa aula vocês vão aprender um pouco a diferenciar esses fatores e a reconhecer também que existem diversas modalidades, tipos diferentes de gravuras. Vai ser muito curioso esse momento. Vamos lá prestar atenção. Bom, primeiramente a gente precisa entender que a gravura é um tipo de arte que pode ser reproduzida mais de uma vez, o que é diferente da pintura, das ilustrações e dos desenhos no geral, em que o artista ele desenha, ele cria o seu original apenas uma vez. E se ele for tentar depois de novo desenhar aqueles mesmos desenhos já não vai ser a mesma coisa, né? Porque tudo que é feito à mão, ela sofre uma variação quando você vai repetindo, tá? Quando você vai desenhando o mesmo desenho várias vezes, você está fazendo ele diferente, mesmo que seja pequenos detalhes, mas alguma coisa vai sair diferente. O que não acontece na gravura, tá? Então, o desenho, a ilustração, a pintura, ele é feito apenas uma vez, tá? É uma original. Já a gravura, ela não. Ela pode ser reproduzida mais de uma vez, tá? Então, essa característica da gravura de reprodução e todas as reproduções serem uma original acontece graças a uma coisa que nós vamos chamar de matriz. Essa matriz, ela vai possibilitar que as gravuras possam ser reproduzidas mais de uma vez. Então, o que será que é uma matriz? Vocês conseguem pensar e imaginar a partir disso e dessas imagens? Bom, uma matriz é um material ou uma superfície, um suporte, no qual poderemos gravar uma imagem nele. Você pode, por exemplo, pegar um lápis, um carvão e desenhar sobre esse suporte. Depois, você vai talhar esse desenho, tá? Na maioria das vezes, é assim que acontece nessas gravuras, tá? Você vai talhar ela. Então, fica parecendo uma espécie de carimbo. Isso é muito legal, é muito divertido de se fazer, tá? A pessoa que, nesse caso, vai gravar, que é, no caso, o artista, nós chamamos ele de gravador, tá? O gravador, então, é o artista que passou o seu desenho para a matriz. E aí, ele vai, depois, realizar a transferência desse desenho para um papel, tá? Então, quando ele tá transferindo esse desenho para um papel, ele, esse desenho no papel, já vai ser chamado de impressão, entendeu? Aí, até agora, a gente aprendeu três termos. Matriz, tá? O gravador e a impressão. Esses são os três termos que vão ser muito importantes para vocês nesse conteúdo. Então, a matriz, ela vai ser a superfície onde eu vou talhar, onde eu vou desenhar a minha obra, a minha imagem, tá? E que ela vai servir como um carimbo, na maioria das vezes. O gravador é o artista que desenhou nessa superfície. E a impressão é o desenho que eu vou retirar, né? A cópia, cópia não, que é uma original, né? Mas é o desenho que eu vou retirar dessa matriz. Aqui, a gente tá vendo um exemplo do peixe. Esse que tem um contorno branco é o papel, é a impressão. O que vocês estão vendo do lado é uma madeira que foi desenhado esse peixe e talhado. Então, eu peguei esse papel, coloco por cima e depois retiro para poder aí aparecer o meu peixe, né? A impressão do meu peixe que estava na matriz, tá? Espero que não esteja confuso na cabeça de vocês. Mas, agora, nós vamos conhecer alguns tipos de gravuras que são diferentes. Então, fiquem atentos com os nomes, porque é isso que pode confundir um pouquinho. Vamos lá, então. A calcogravura. Nessa técnica, a matriz é um metal, né? O meu suporte onde eu vou passar o desenho para servir de matriz vai ser um metal. E com uma ponta seca, igual uma agulha ou igual esse material que vocês estão vendo a pessoa utilizar, tá? Você vai fazer um desenho sobre ela, sobre essa placa de metal. Isso daí é como se você estivesse ferindo a placa, tá? E é basicamente isso que você vai fazer. Você vai raspar o desenho nessa placa até ela ficar num relevo, tá bom? Essa que é a diferença aqui da outra que nós vamos ver depois. Aqui você está machucando com uma agulha, né? Criando essa sensação aí, como se fossem vários arranhados. Em seguida, para imprimir, você vai precisar de uns elementos químicos. Então, é um processo que é um pouco complexo e um pouco delicado também. Mas cria gravuras muito ricas em detalhes, né? Como vocês podem observar. Aqui, a pessoa já está passando a tinta, né? Todas essas tintas, elas são chamadas tintas serigráficas. Elas são tintas específicas para esse tipo de trabalho. E aqui, além de raspar essa placa de metal, a pessoa meio que queima com esses elementos químicos. A gente precisa usar luva, precisa ter muito cuidado. Porque quando o artista trabalha com essa técnica a vida toda, ele cria machucado nas mãos, fungos nas unhas. E acontecem várias coisas por conta desses elementos químicos que acaba utilizando. Mas, quando você toma cuidado, é uma das gravuras mais bonitas que existem. Vocês podem observar. Isso aí, meio bronze, é a placa de metal. A pessoa riscou por cima com a agulha e criou esse desenho. Os papéis em volta são a impressão desse desenho, né? Fica bem maneiro. Vocês podem ver que os detalhes são bem precisos e maiores. A próxima que a gente vai ver se chama litogravura. E nessa técnica, o desenho é feito sob uma pedra. Usando um tipo de lápis, que é um lápis gorduroso. Lembra um pouco o giz de cera. Vocês lembram quando a gente risca com giz de cera em algum papel? Parece que não dá mais para riscar nada por cima? Não dá para usar lápis por cima do giz de cera? Isso acontece porque ele é um giz gorduroso. E aqui se usa um lápis gorduroso exatamente para isso. Vocês vão já entender. Depois que eu desenho sob a pedra com esse lápis, eu vou passar uma camada de goma por cima, tá? Por cima do desenho. E como o lápis é gorduroso, aonde vai ter desenho feito com esse lápis, essa goma não vai pregar. Só vai pregar em volta, né? E assim vai surgir a minha matriz de litogravura. Olha só como ficou o exemplo para vocês verem, né? Tudo o que sobrou, que não está com o lápis é gorduroso. Pegue a tinta e depois eu consigo transferir o desenho para o meu papel, né? Para fazer a impressão. Olha que fantástico! Parecem coisas impossíveis de se fazer, mas são possíveis sim. O que é difícil nessas técnicas é tu teres o material, né? Nem todos os materiais são fáceis, são simples de encontrar, infelizmente. Olha que rico que fica. Fica muito, muito rico. Parece que é feito à mão, né? Mas não. Isso foi talhado, foi feito, riscado numa pedra e depois ele fez várias impressões, né? Ele pode então vender essa obra como original nas várias vezes que ele quiser imprimir. Se eu, por exemplo, fizer um desenho e eu quiser vender ele, eu posso vender por um valor alto porque é um desenho original. Mas se eu imprimir o meu desenho no computador ou numa gráfica, ele não vai ser o mesmo preço do original, entende? Porque um desenho é uma ilustração feita à mão. Mas nesse caso aqui, todas as impressões que ele fizer vai ter o mesmo preço e todas vão ser originais. Esse que é o barato da gravura, tá? Vamos conhecer agora aqui a xilogravura. Essa aí que é a técnica que mais a gente vai falar porque a gente vai conhecer o cordel daqui a pouco. E o cordel utiliza essa técnica que é maravilhosa, inclusive uma das minhas favoritas que eu realizei na faculdade e eu adorei. Eu adorei principalmente as matrizes de xilogravura. Mas o que será que é a xilo, né? Ela é uma técnica de gravura que é realizada na madeira. Ou seja, a madeira vai ser a matriz, tá? E aí vai se utilizar goivas para isso. Goivas são esses materiais que eles vão esculpir, vão retirar os excessos de madeira. São como se fossem faquinhas. Só que elas têm pontas diferentes porque elas vão ter funções diferentes. E precisa ter muito cuidado porque como a madeira, às vezes, é dura, pode acabar esticapulindo na mão e machucar, né? Já aconteceu isso. Já vi pessoas que se machucaram feio com goivas. Então, é uma técnica que precisa ter muito, muito cuidado. Então, ela, na minha concepção, é uma das mais fáceis, mesmo com todos esses riscos, né? Todas têm o seu risco. Essa é a mais fácil de se realizar. E precisa ter apenas essas ferramentas, né? E cuidado com elas. E é exatamente essa técnica, como eu falei para vocês, que ela está na literatura de cordel. Para vocês, como é que funciona aqui na Xilo? Tem a madeira. Não é qualquer madeira também. São madeiras específicas. Inclusive, algumas madeiras que são usadas para fazer a Xilo são de árvores que são proibidas de ser feitas derrubar elas, né? Mas isso acaba acontecendo e essas madeiras acabam sendo enviadas, assim, né? E aí, mais existem outras formas também de utilizar. Eu usava a MDF, que era uma madeira que vocês encontram, assim, facilmente para fazer armários, portas, janelas. Então, eu fazia com essa madeira, que é bem baratinha e comum de achar. Não era apropriada, mas servia, né? Então, eu passava o desenho e depois eu retirava o excesso. Olha só. E depois eu pego um rolinho, né? Um rolinho e passo na tinta, na tinta serigráfica e passo por cima do meu desenho. Quando tiver tudo coberto, coloco o meu papel, né? O gravador vai lá, coloca o papel por cima e aí ele vai retirar, tá? Ele vai retirar essa impressão e fica belíssimo. Olha só esse aqui, que eu achei muito, muito lindo. Ficou muito bacana. E esse daqui, que eu achei coisa mais fofa, mas eu não achei a matriz, né? Só achei a impressão. Ficou muito legal. Então, você pode explorar. Às vezes, parece que essas técnicas vão ter limitações, parece que vão ser difíceis, mas não. Dá para você fazer muita coisa se você souber como utilizar cada uma delas, tá? Agora, vamos lá falar sobre literatura de cordel, que é um ponto bem interessante de quando a gente pensa em estilo gravura em gravura no geral, né? A literatura de cordel é um gênero literário popular, que é muito utilizado no interior do Nordeste brasileiro. Primeiramente, eles eram narrativos. Depois, eles passaram a ser impressos em pequenos folhetos coloridos feitos em papel jornal, né? Eram feitos nesse tipo de papel para que eles fossem bem baratinhos mesmo. Porque era importante isso que eles fossem em folhetos. Até hoje, eles são bem baratinhos de se comprar. Dá para se encontrar por 50 centavos, 1 real, 2 reais, 3 reais. Então, é bem legal de você ter pelo menos um em casa para valorizar esse tipo de arte. O tipo de texto, gente, que vai existir no cordel são poemas com histórias geralmente muito bem humoradas e geralmente também na linguagem coloquial, do jeito que a gente fala mesmo, assim, sem medo de errar, tá? Então, eles retratavam a vida do sertanejo. Além disso, existe na história, né? Algumas que falam sobre lendas, sobre histórias dramáticas ou também histórias emotivas. Esses folhetos, eles possuem também uma forma muito legal e peculiar de ser expostos e vendidos. Geralmente, eles são pendurados em uma corda, uma corda mesmo de varal. E eles vão ser segurados por pregadores de madeira, daqueles bem baratinhos. Então, fica uma coisa, assim, muito charmosa, se vocês pararem para perceber. E para ilustrar esse tipo de literatura, nós vamos usar o que? A xilogravura, tá? Que nós falamos anteriormente. Por volta dos anos 60, a xilogravura, ela se tornou popular no sertão do Nordeste. Onde se desenvolveu, tá? Se desenvolveu de uma forma bem intensa. Tanto que lá tem até museu, hoje em dia, de cordel. Museu de xilogravura, né? E não é uma coisa que surgiu no Brasil, isso é uma coisa que surgiu na Europa. Mas ficou muito característico no Nordeste por conta do cordel. Da criação desses folhetos. Sendo assim, a xilogravura se tornou uma forma de expressão popular. Tanto quanto o cordel. E ambos são muito importantes na arte, como meio de propagação nacional sobre a nossa cultura e sobre a construção do nosso país. Como vocês puderam ver, dentro da arte existem as gravuras, que são desenhos super clássicos, né? Que podem ser reproduzidos várias vezes a partir de uma matriz. Eu acho isso espetacular. E principalmente o cordel. O cordel é algo nosso que poucos de nós dão valor, né? Poucos de nós têm um cordel em casa. Seria muito interessante. Espero que essa aula tenha contribuído para vocês a olharem de uma forma diferente para o cordel. E principalmente que vocês consigam, a partir de agora, reconhecer os diferentes tipos de gravura. E principalmente saber reconhecer o que é uma ilustração do que é uma gravura, um desenho de uma gravura, né? Então, gente, qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. É só falar alguma coisa que a gente resolve e faz outros vídeos sobre isso, tá? Beijão para vocês e até a próxima aula! Música Música Música